Será que existe uma fórmula mágica que permite aprender matemática em pouco tempo e sem se esforçar tanto? Vamos descobrir agora. Tá, pra que você quer o raio da fórmula mágica? Por que você quer o raio da fórmula mágica? Qual é a sua intenção com essa fórmula mágica? Tá afim de pular etapas? Tá procurando o caminho mais fácil? Você quer atalhos, né? Tô ligado que é exatamente isso que você quer. Mas antes de te responder se existe a fórmula mágica ou não, quem é você? É aquela pessoa que não estuda matemática porque acha que não vai dar conta? É aquela pessoa que deixa pra estudar em cima da hora e aí quando decide estudar já não dá mais tempo e quer atropelar tudo e fica correndo atrás de uma fórmula mágica aqui e acolá? É aquele que deixa pra estudar só quando sai o edital do concurso? É aquele que simplesmente não quer estudar porque acha que não vai conseguir estudar? não tem tempo ou cria um monte de fantasias que necessário ser gênico e é isso ou aquilo? Quem é você nesse contexto todo? Qual é o seu objetivo? É passar no Enseja? É ter uma alta pontuação no vestibular? No Enem? É passar no concurso? Se o seu objetivo é um desses e você fica procrastinando pra estudar porque acha que a prova vai ser muito fácil ou você deixa pra estudar em cima da hora e se assusta com o conteúdo que você tem que estudar ou você deixa o edital sair pra você ver o que você vai estudar e aí o tempo já é escasso demais pra você dar conta de tudo isso Se é desse jeito, então tem algum problema aí Desse jeito, não tem fórmula mágica que te ajude Mas sabe o que vai te ajudar? Um método E não só um método mas um mentor que realmente tenha conhecimento da matemática das ferramentas da matemática e conheça o método por inteiro que seja capaz de te orientar ter as diretrizes do método pra que você consiga essa liberdade pra que você construa uma base sólida pra que você consiga crescer e desenvolver o seu raciocínio lógico que você vai precisar pra resolver as questões que aparecem nessas provas que eu citei no Enseja, no vestibular, no Enem, nos concursos e com esses dois elementos um método e um mentor confiável não é qualquer método e não é qualquer mentor você vai sair daquela situação que situação? Ah, faltou uma questão pra eu conseguir passar faltou só isso aqui pra eu passar faltou só um pouquinho e aquele pouquinho é de onde? de que disciplina? de que área? da matemática faltou só uma questão de matemática por uma questão eu não passei ou por causa de matemática eu não consegui uma pontuação alta pra entrar na faculdade que eu queria ou no curso que eu queria aí bate aquele desespero aquela angústia de não ter conseguido ou quando você olha pra aquela lista enorme de conteúdo que você tem que estudar na sua preparação pra prova que você quer fazer aí bate aquele desespero ah, será que eu vou dar conta? será que eu vou conseguir fazer uma estratégia de estudo aqui que vai me garantir pegar todo esse conteúdo pelo menos e aprender só esse que tá aqui todo o conteúdo porque na verdade se você olhar pra lista de assuntos que caem que se separam lá pro vestibular pro Enem pra concurso a lista de assuntos é enorme será que em um mês em dois meses qualquer pessoa dá conta de estudar toda essa gama de conteúdo e pra te ajudar a se organizar pra você sair dessa situação de angústia de desespero eu quero te mostrar duas coisas a primeira você tem uma lista de conteúdos pra estudar independente de qual seja o seu objetivo se é passado em seja você tem aqui em cima uma lista de conteúdos que você precisa estudar e que eles vão lhe dar marcar a prova e você vai lá fazer se for pra fazer a prova do Enem ou vestibular cada um deles tem também né uma lista de conteúdos aqui em que eles vão cobrar colocar questões na prova que envolve um desses conteúdos que tá aqui é um conteúdo ou são conteúdos específicos e escolhidos né pra tá aqui nessa lista de conteúdos e isso vale pra concurso também qualquer uma dessas aí você tem uma lista de conteúdos que estão aqui espalhados né os níveis são os mais variáveis que acontece aqui tá mais variáveis acontece essa lista aqui o que que acontece se você não teve uma base sólida que permitisse você porque olha só a base sólida tá bem aqui com uma pica de conteúdos que são conteúdos básicos tá são conteúdos básicos são eles que vão praticamente te ajudar nesse desenvolvimento você desenvolver uma base sólida aí você tem o domínio sobre essa base aqui sobre esses conteúdos que são base esses assuntos que estão aqui não fazem parte da base tá eles são conteúdos que você precisa dominar pra fazer isso e quando você deixa pra estudar em cima da hora ou quando você deixa pra sair o edital pra ver quais são os conteúdos que vão aparecer aqui você vai ter o problema do tempo você não vai ter tempo suficiente pra estudar isso porque você vai querer atropelar tudo vai querer estudar vários assuntos no mesmo dia você não o seu cérebro não está adaptado a isso você não está acostumado a isso pra começar então você vai partir de um conteúdo que está aqui dentro talvez esse aqui você escolhe esse assunto pra estudar aí você começa estudar esse estudar esse mas qual é o problema você não vai entender esse assunto aqui porque você precisa de outro que está aqui na base você precisa de outro que está aqui na base como é que você vai entender esse assunto aqui se você não dominou esse então a primeira coisa que você precisa fazer é atacar né talvez seja uma palavra muito forte né atacar não seria necessariamente isso mas você precisa dar foco focar no conteúdo da base antes de começar a estudar esse assunto você fortalece o seu conhecimento da base você não vai ter problemas ou você não vai ter grandes dificuldades pra entender o que está escrito aqui né o que você tem aqui pra estudar então pra você claro você não pode esperar que saia a lista de conteúdos você precisa se antecipar então você começa a estudar essa base o quanto antes o quanto antes se você vai fazer o Enem por exemplo prepara muito tempo eu não estou falando de seis meses antes eu estou falando de mais tempo que isso você começar a estudar não é eu não estou falando de um mês antes eu não estou falando de uma semana antes se por acaso o seu ponto fraco é matemática você precisa eliminar esse ponto fraco e como é que você vai eliminar um ponto fraco tão rigoroso quanto a matemática em um mês em uma semana como é que você vai fazer isso se você tem uma dificuldade se você encontra bloqueios em assuntos da base como é que você não vai encontrar bloqueios aqui é normal isso acontecer vai criar desespero mesmo vai criar aquela angústica lá porque é muito conteúdo de fato em qualquer uma dessas provas é muito assunto que você vai encontrar aqui aqui na base não quer dizer que é pouco também não mas se você tem um método o método vai dizer exatamente quais são as ligações começa por esse aí vem pra esse aí quais são as ligações qual é a forma que você vai fazer qual é a forma que você vai abordar cada um desses aqui depois que você faz a ligação está tudo ligado está tudo funcionando aí você começa a fazer as ligações pra cá existe toda uma construção por trás que o método em si vai já proporcionar pra você essa visão você vai conseguir enxergar isso aqui só que o que eu digo pra você não fazer é você vir direto pra cá começa pela base tem muita gente que não gosta de estudar a base primeiro porque ela parece ser fácil só que se você não estuda a base pra dominar essa base aqui aí você vai ter problemas quando você vier pra cá a segunda coisa que eu quero falar pra você é a respeito desse método comparado com o seu tempo de estudo o tempo que você vai estudar e a disciplina fala a verdade né você acha legal estudar matemática você acha divertido estudar matemática a princípio pode ser que não mas estudar matemática não precisa necessariamente ser chato não precisa ser angustiante não precisa ser depressivo tem gente que não estuda matemática porque acha que ela é difícil que ela tem que ser pra gênio que só gênio consegue estudar não é nada disso né e eu posso falar isso pra você com muita clareza porque eu pelo menos não sou gênio eu não sou gênio eu não me considero um gênio de jeito nenhum e nenhuma outra coisa existem pessoas que tem aquela aquela condição de entender a área exata com facilidade eu posso garantir pra você que eu não sou uma pessoa dessa pra você ter ideia só pra você ter ideia eu aprendi a dividir utilizar fazer divisão ali eu já tava tinha passado pela quarta série já tinha passado pela quarta série na quarta série eu não sabia dividir tem noção do que é isso? é o quinto ano hoje pra você que tá assistindo hoje não viu ainda o que é a quarta série é o quinto ano de hoje eu não sabia dividir aprendi isso um ano depois um gênio sabe dividir assim tão tarde um gênio tem capacidade de fazer tão tarde eu por exemplo quando eu tava no ensino médio eu não era o cara da matemática compreende? não precisa essa conversa essa balela que falo por aí afora que só os gênios conseguem isso é balela não precisa ser um gênio pra dominar isso aqui se você fizer isso aqui existe não é a garantia da coisa rolar de você alcançar o seu objetivo mas fazer isso aqui eu já te explicar traz o seu objetivo pra mais perto de você tenta entender isso aqui diga então se você tem um método claro e o mentor também pra te ajudar a entender esse método e aplicar também como é que você aplica esse método aqui a questão do tempo de estudo entende uma coisa o tempo de estudo é aquela relação tem gente que diz assim mas eu fiquei tanto tempo estudando eu passo oito horas eu fico oito horas por dia e ainda não consegui passar porque o tempo de estudo não está relacionado proporcionalmente ao aprendizado não é porque você estudou doze horas ou estudou doze horas por dia que você garantiu o aprendizado não não é só assim que pode ser que você também não teve disciplina como assim se eu estudei oito horas por dia como é que eu não tem disciplina existe um método existe uma forma de você estudar as coisas eu não posso como eu falei para você agora pouco se você tem um conteúdo que está lá na frente você não pode começar a estudar esse conteúdo mais avançado precisando de algo que ainda é básico então existe sim uma possibilidade de você estudar muito tempo em exercícios por exemplo ou seja você passa oito horas ou quatro horas oito horas não tem que estudar mas vamos supor quatro horas por dia a pessoa estuda quatro horas por dia tentando resolver exercício ela vai conseguir estudar bem? não vai por quê? porque tem muita gente indicando resolve exercício resolve exercício aí ele acha que resolver exercício é a resolução dos problemas dele ou seja o indivíduo vai conseguir passar no Enem se ele pegar noventa questões do Enem e sair para resolver isso resolve o problema? claro que não ajuda? pode ser que ajude mas não vai resolver o problema então o seu tempo de estudo ele precisa estar totalmente alinhado com o método para você não desperdiçar o seu tempo estudando coisas que você não precisa estudar ou estudando aquelas coisas de maneira errada dando é colocando a roça na frente do boi é mais ou menos isso é você tentar estudar primeiro pulando etapas procurando por aí fórmula mágica fórmula mágica sair por aí procurando algum jeito de aprender matemática de um dia para o outro já é um tempo que você está uma energia a mais que você está gastando e desperdiçando tempo faz a coisinha lá do jeito certo né você aproveita o tempo você faz o que é preciso fazer e mantém a disciplina ou seja não foge desse tempo não foge do método não foge do conteúdo que você precisa estudar qual é o conteúdo primeiro aquele que eu falei aquele que está lá na base só sai para cá é a questão da disciplina que às vezes você começa a estudar um conteúdo que é básico aí você já acha que entendeu ah beleza já vou para o próximo eu vou te dar um exemplo que parece que não tem nada a ver com matemática mas é só para você entender a questão da disciplina quando você começa a tocar um instrumento musical aí você vai e pega um instrumento no primeiro dia no segundo dia você já quer estar arrebentando o instrumento né você pega uma guitarra e sai fazer uns trinta em trinta no primeiro dia ali os dedos nem conseguem obedecer vai um para o norte outro para o sul o dedo não vai de jeito nenhum no segundo dia você já quer fazer solo do ar acelerado e tudo rápido não é dessa forma você quer fazer é o baterista aí de vericórdia né pega na bateria ele não sabe nem o que é chimbal mas ele já quer descer o cacete em tudo que tem na bateria tudo que tem direito né vai fazer as viradas ali o pessoal chama de repique sai batendo tudo quanto é prato é aprendiz né aprendiz e na matemática parece que as coisas elas tendem a ter o mesmo sentido né ou seja você pegou aquele já sei somar agora eu posso ir para as expressões algébricas aí você está de brincadeira com a minha cara aprendi a somar agora eu vou para as expressões algébricas vai filho vai pode ir vai dar de cara para o muro e vai ter que voltar para cá ou simplesmente vai continuar naquela mesma situação não vai passar no vestibular vai se dar mal no neném vai ficar reprovado no concurso e não vai passar no inteiro o seu objetivo vai ficando cada vez mais distante disciplina você faz então né só para concluir nesse raciocínio aqui você faz então uma compensação entre esses três você une os três os três sobre a supervisão do mentor claro para verificar se você está realmente fazendo isso e para você que deve estar pensando ah meu curso não tem matemática ou você que pensa em fazer um curso que não é necessariamente o curso que você quer fazer porque você sabe que o curso que você quer fazer tem matemática lá deixa eu dar uma notícia para você para você que pensa que vai fazer um curso que não tem matemática tem matemática sim e eu posso te dar exemplo quando você vai estudar ciências sociais suponho que você vai fazer faculdade e tem lá faculdade de ciências sociais tem matemática lá para quem vai estudar biologia tem matemática lá e somente no assunto de genética vai estudar geografia acha que geografia não tem matemática vai estudar estrutura da terra vai estudar outras coisas é estatística purinha é matemática purinha meridiano não tem nada a ver com matemática vai crendo nisso então tem várias outras coisas vários outros cursos de universidade que parece que não tem ah minha faculdade é de humanas vai achando que não tem matemática lá e qual é o problema disso você achar que não tem ou você sabe que tem e tentar fugir resolve logo esse problema resolve logo esse problema resolve agora esse problema o problema com a matemática ela não é esse bicho de sete cabeças que pregaram para você ou você alguma hora acabou acreditando ela não é isso não ela é bem mais simples do que você pensa que é ela não é esse oh que coisa terrível não é a matemática ela é eu vou dizer para você não porque eu digo como uma pessoa que precisou aprender matemática eu não nasci fazendo contas de cabeça então eu entendi essa coisa da matemática estudando estudando e me dedicando muito como eu já falei eu não sou gênio o gênio tem a capacidade de pegar as coisas no ar eu tenho que estudar e tive que sentar mesmo para estudar e seguir o bendito método eu tenho um método e aí me dei bem me dei bem hoje eu tenho condições agora você resolve esse problema com a matemática não ande por aí precisando de chute e aí o que eu quero dizer para você em relação a preparação independente de qual que seja se seja para passar em seja se seja para fazer o ENEM vestibular se seja para fazer um concurso qualquer um desses objetivos você tem uma carta na manga você responde aí só para você tá imagina aí na sua cabeça você acha que de tantos candidatos que tem para fazer aquele curso que você quer fazer para assumir a vaga que você quer fazer no concurso ou dentro daquelas perguntas que caem nesse você acha que tanta gente se prepara você acha que pelo menos 50% dos candidatos dos seus oponentes os concorrentes se preparam na disciplina de matemática você já parou para pensar quantas pessoas tem dificuldades com a disciplina de matemática ou já parou para pensar quantas pessoas tem matemática como um ponto fraco então só imagina aí se você procura resolver esse problema ou seja se você abre mão desse medo de estudar matemática ou abre mão do medo de se preparar nisso e eliminar matemática como um ponto fraco você tá entrando na frente de muita gente já tá dando um passo à frente de muita gente que deixa de estudar matemática por medo ou deixa de estudar matemática porque acha que não precisa mesmo aí quando chega lá na prova no Enem tira nossa baixa chega no concurso fica reprovado por uma questão vai fazer um em seja fica reprovado por uma questão faltou uma questão para ele passar uma questão para o certificado dele aí tudo isso desperdiçar um futuro que poderia ser brilhante por causa de um medo ou de uma frustração ou desespero de pegar aquilo tudo para estudar ou por várias outras razões eu aconselho que você procure resolver isso agora aproveita e começa hoje não deixa para começar amanhã não o que pode fazer hoje vai lá e faz não enrola não fica procrastinando olha a questão da disciplina olha a questão do tempo que é precioso demais você não vai pegar e ficar enrolando não deixa para estudar tarde antecipa isso é o que você puder fazer hoje vai fazendo hoje faz logo hoje daqui a pouco chega na universidade só para você ter ideia a disciplina de matemática é uma das que mais derruba pessoas no Enem é a segunda inclusive é uma das que mais reprova em concurso é a segunda também é responsável por reprovar uma pinta de pessoas no Enseja nos vestibulares então você sabe que não pode zerar no Enem você sabe por exemplo que tem a questão de a lógica ali se você acertou uma questão fácil aliás se você errou uma questão fácil acertou uma difícil pontuação diminui então não tem como você colocar eu acho que a alternativa é essa ou deixar no Mamãe Mandou resolve logo esse problema essa questão aqui a alternativa é essa porque eu sei que é essa daqui eu estou marcando porque tenho convicção que a resposta é essa é você fazer tudo com convicção tem entendimento de você não estar fazendo nada aleatoriamente está marcando a opção porque você sabe que é a resposta correta que aí vai ser mais convicto para você e também tem outras outras coisas que você vai ganhar como bônus está fazendo isso e para você alcançar os objetivos que eu passei o vídeo inteiro falando dele o que você mais precisa é acertar o máximo possível de questões quando você vai fazer a prova do desenho o que você mais precisa acertar o máximo possível de questões você precisa ter a maior quantidade possível de pontos para isso você tem que acertar mais questões em prioridade aquelas que são fáceis como assim aquelas que são fáceis você não pode arra a questão fácil no vestibular não é não basta você atingir o mínimo porque isso pode não garantir a sua vaga você precisa atingir o máximo possível acertar o máximo possível de questões a mesma coisa no enseja a mesma coisa no vestibular você precisa atingir o máximo que você puder porque não existe garantia que os outros candidatos vão acertar menos você tem que acertar o máximo possível para isso você tem que resolver o máximo de questões que você precisa falando de resolver não é de chutar a resposta é de resolver é você com seu raciocínio conseguir resolver e para isso não existe fórmula mágica o que vai te ajudar é o método não é uma fórmula mágica que vai fazer você resolver questões é tudo aquilo que eu falei para você nesse vídeo se você aplicar se você correr atrás aí você vai conseguir sim de um método vai ter esse método que vai ajudar você a ter clareza para desenvolver o raciocínio lógico que você precisa ter para resolver essas questões que vão aparecer nessas provas que você quer fazer para alcançar chegar mais perto ou trazer o objetivo para mais perto de você bem pessoal espero que esse vídeo tenha te ajudado e para me ajudar se inscreve aqui no canal e dá essa força aí e antes de finalizar o vídeo tenho um aviso ainda para você eu sempre coloco sempre posto no meu canal do telegram materiais exclusivos são dicas são materiais que não dá para colocar conteúdo que não dá para colocar aqui no vídeo de uma hora não dá para comentar aqui mas eu coloco lá com exclusividade para quem está lá no canal do telegram e é totalmente gratuito então se você quiser tiver interesse em participar desse grupo eu vou deixar um link na descrição com o título resumão da semana você pode clicar lá e seguir as instruções e esse foi o vídeo de hoje aguardo você no próximo vídeo e aí Obrigado.